Música Dizem que todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também eu escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas. Que me deram o tempo que eu sem dar por isso escrevia cartas de amor como as outras. Afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor. Essas é que são ridículas. Música 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 Quando eu te conheci, já era amor. Quando dançamos pela primeira vez, já era amor. Olhando para você, eu fiquei a imaginar que seria com você que eu iria casar. E agora, aqui estou, aos pés de Deus e de meu amor. Hoje, seremos um sol. Obrigado por me amar, por me respeitar e por me aturar. Obrigado por me fazer um homem melhor. E obrigado por me guiar. Música A gente se encontrou, se escolheu e eu descobri que Deus tem um plano maior do que eu tinha para mim mesma. Quando eu menos esperava, surgiu você. Um amor de verdade que desde sempre foi especial, diferente e intenso. Hoje, vamos começar a nossa família. E você vai ser cada minuto do meu cada dia. Música Pode saudar a tua agora esposa, Priscila. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.